São Jorge é um santo maravilhoso, é um santo realmente, eu conheço a história de São Jorge, um santo que existiu, um santo do século, São Jorge do século 3, na época era a Palestina dominada pelos romanos e São Jorge foi cavaleiro do exército romano na Palestina. Essa história toda de São Jorge está na Capadocia, na Turquia, a cidade onde ele nasceu. E São Jorge foi realmente um protetor dos cristãos. Ele não era totalmente um cristão, mas viu que os cristãos sofriam naquela época pela força romana, do exército romano, imperador de Roma, ele resolveu tomar as dores e foi um mártir por causa disso. E virou um herói, São Jorge é venerado no mundo todo, em todo lugar, uma dessas partes que eu viajo, tem uma entidade de São Jorge. Na Europa principalmente é grande, a partir da Inglaterra, Portugal, França, Itália, Áustria, Áustria tem devoção por São Jorge. E o país aqui, da América do Sul e Central também, de São Jorge é muitíssimo conhecido, né? É um santo maravilhoso. Eu digo isso, São Jorge é meu ídolo, meu santo, meu amor. Salve São Jorge!